Música 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 É inferno, é inferno Relaxa, ele, ele não tem nada Eu vou tentar matar ele Eu tenho sopa, não tem? Eu tenho sopa Ah, ele tem força né, gente Eu acho que ele não tem sopa Fazer ele pegar fogo Ai que pariu, os caras, eu to aqui Eu to aqui embaixo Boa, boa, to aí Boa, valeu Tá bom, preciso sopa não Vai ó, bora Aqui ó, atrás vai de ele Eu vou pegar ele aqui Atrás Tá, vai bora Nossa, só toma Vou pegar o que ta pegando fogo aqui Boa Calma Nossa, o cara é muito nuro, ele ta usando hit block Tá, to pegando aqui Nossa, nem to fazendo kick drop, mas eu vou Mata aí Tá, deixa eu pegar isso aqui Boa Carai Quase que o cooldown ta hein Eu vou pegar esse... ta aguentando aí? Tô, tô, vai Tô chegando, tô chegando Matei um hein? Boa, vai 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 dele Ele vai pegar sopa Pera aí Não, não, vai pegar, vai pegar Pegou, pegou, pegou Pera aí, vou jogar a matern... Ah, pera aí Relaxa Vai Não relaxa Nossa Caralho Caralho É muito dano essa foda É iron Não, não sei Não, corre Se tiver morrido você corre Não relaxa É LadyName eu acho É LadyName, é LadyName Carai, como é que você usou ninja nele? Você se bateu nele? Você seca Ninja se bateu nele Deixa eu pegar ele aqui Vai morrer, parceiro Calma aí, um segundo Puta cuzão É por isso que eu não gosto de ninja velho Você vai e dá boost Parece que dá boost Como é que você fala? Você aperta shift e joga ele pra frente Aí tem que apertar de novo shift Ah, mas tipo, é bem OP se for ver assim Ah, é, eu sei O cara já era, se o cara ficar correndo já era Não tem como correr Oh, acho que o ar é melhor, não é? Acho que é Não, mas o de água também Nossa O de água também é muito bom Porque dá Viper 2 É, Poison 2 Sério? Poison 2? É Nossa, quase caiu Bora pegar esse cara aqui Vai Caraca Caralho Eu fiquei com lerdeza ainda Aguenta, aguenta Monk, Monk Monk Tá, vou pegar esse cara aqui Calma aí Vai, pega o Azuzinho então Quem que você vai pegar? Vou pegar o Damo Tá, eu tô pegando Monk Ah, os caras estão mudando Eles estão... Vocês descobriram muito Tá, calma aí Vou matar o Gedai aqui, ó Tá quase morrendo já Vou botar o Avatar nele e ele morre Boa, me Monkou, me Monkou, me Monkou, calma Matei, matei um Tá, beleza Eu tô indo aqui no... Eu tô no Monk, tô no Monk Caralho, tá catando sopa, velho Que cara chato Resistência, hein, parceiro Nossa, mano, tá foda Que barulho Tem cara atrás de você Tô vendo? Tô tomando, tô tomando Vou usar de fogo, vou usar de fogo Tá, taca aí, taca tudo Calma, calma Tô pegando aqui Tá aguentando aí? Tô Beleza Tô pegando aqui o Monk Caralho, velho Esse Monk tá chato, viu, mano Matei outro Matei outro Matou, matou Ó, eu tô em menos 60, menos 300 Deixa eu ver Tô bem no deserto, é menos 100, menos 300 Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo É o Snake MC, não é? Não, Artilis Caralho, velho Nossa, fodeu a Padilha É ele sim, tô indo, tô indo Calma aí Calma, calma Cheguei, cheguei Então vou pegar esse aqui, mano Não, não, não Matou Chamou o amigo dele sem querer Haha Caralho Um vai ter que lutar com o outro agora, parceiro Vou ficar com o Avatar preparado aqui na cara dele aqui, mano Ah, eles tão lutando mesmo, velho Não era coisa não Pega Vai Você tocou fogo nele? Não Ah, errei tudo Nossa, é muito longe o Avatar, cara Sim, nossa, mano, tem... Passou bem do meu lado o bagulho Morre de... Ah, caralho Vai É boa Pega ele Ele deve tá com o inventário meio que bagunçado, ó Meu Deus, mano Para de correr, ele é a Gladiator, né? Acho que é Se for Inferno... Ah, Inferno é tão de boa Ele vai levar Ele tem um minuto de cooldown Tem que matar ele rápido, velho Ele quer derrubar o Navina Derruba, derruba, derruba Derruba Aí, boa Morreu? Faleceu Boa Faleceu É dois Um atrás Mas pega esse aí, velho Que te quiser Exploder Exploder Tem coordenado de Minifist É sério isso aí? É Nossa Toma essa bater na face Matei Matou Tá, tô pegando um aqui Boa Matou Boa, GF Vou levar essa espada de madeira que tá tendo muita Achilles aqui BINGAS CRAFT Cara de novo Cara de novo Cara de novo É, eu ia ver o cara a maior zica Que deficiência Vou pegar uma hora de apertar F5 e meter Que gera Cara, era Stomper Que isso? Vai É que te dei um hit com... Ah, é Farsfield, Farsfield Cuidado, cuidado, cuidado Tanca, só tanca Já era, já era, já era Pronto, acabou Acabou, Farsfield E aí parceiro, não adianta usar hack aqui não Ah, ali o Minifiche, ali o Minifiche achei Pega, peraí Chega no crítico Vai, 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 vai Caralho Ah, nossa É... Boa Peguei Diamante, mano É, um Dima, cinco Quatro Irons Tá, eu vou levar a mesa de encantamento Peguei Ó, os caras aqui ó, tem dois Um Um tá com um capacete de Iron E outra Tower Tentando ser o Vitor Nossa, vai tá com a espada de Dima, Padilha Sério? Isso aqui? Sério, me ajuda O verdinho Padilha Ah, tô indo, tô indo, tô indo, desculpa, desculpa Caralho Ele tá de Dima ou de Irons? Ah, é de Dima Caralho Boa Boa, peguei, peguei Gera, gera Entrega Pega, 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 pega Calma, peguei Sete, mano Você ia morrer Você pegou as paradas de Dima? Peguei Boa, boa Cuidado que tem uma torre ali ó Eu vi, eu vi Opa, mal O que aconteceu com você? Vai, vai, dá uma paradinha Relaxa, eu tô com ninja nele Você só tem que... Ah, não tô mais, mano Calma aí, mas tem que ficar perto dessa torre, mano 50 Morreu Pega, 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 pega Que o outro vai ter que subir torre Errei, mano, errei feio Tá, vai, eu vou tentar pegar um aqui Um tá com capacete e espada de iron agora Cuidado Foco mal Foco peladinho, vai Pô, parceiro Matão, boa Vão pegar esse aqui agora pra Dilya, vem Vou jogar a pação nele Peraí Tá, vê se não tem tão Tem mais um, tem mais um, hein Tem uma, tem uma, será? Tem, tá aí em cima Tá, calma Tem não Tem sim Aff Tá, vamo pegar ele aqui então, vai ficar correndo, mano Boa Vem pra ver a pação Ah, acertei Acertou Derrubou? Derrubei Derrubei Derruba não Ah, então, ele derruba, ele caiu, depois... Sof Que é ele? Ué? WTF Eu derrubei ele, mano Olha o Feast, mano, ele tá moscando aqui Ah, sei Bora aí Descara aí, velho Mano Cara louco, mano O cara caiu e sumiu, velho Ah, ele quitou, ele quitou do jogo Ah, mano, que cê matou Ela se derrubou, né Uma Feast, né Ah, aqui, ó A mina Nem é nada, ela tá pelada Tá, deixa eu focar ela, então, ok Cê matou? Matei Tá, vamo matar esse aqui, então Ah, tem aí? Tem Ah, tem de ver Que ele vai ser suave Matei, gente Tem ela Caraca Caraca Que é um... Carai, foi da hora essa partida Aham Ó Bora Agora Nossa senhora Caralho, mano Sorte que eu sou ninja e voltei pra você, mano Bora Caralho, caralho Não, mano, o cara tá com esse 20, velho Tá ligado que cê não tirou nenhum coração meu ainda, né Como? Ah, vai tomar no cu, velho Quantos custos eu tinha feito? Vai Dez Fiz nove GG, galera Dezenove kills aí Deixa o like no vídeo e fala tchau aí, mano Falou O cara é mó robalhão, velho É É nóis, galera Sabe que eu não perdi nenhum coração seu Cusão, velho Falou, galera Vai, vai